Quando o assunto é Covid-19, o cenário no Maranhão é de estabilidade. É o que garante o secretário estadual de saúde, Carlos Lula. O Maranhão contabiliza mais de 4 milhões de doses recebidas, destas, mais de 3,7 milhões já distribuídas aos municípios maranhenses. Desse total, foram aplicadas 3,342,315 doses, ou seja, 88,62% do total das que foram distribuídas. As doses aplicadas fazem parte do enfrentamento à pandemia e tem um papel importante na diminuição de casos. Medidas restritivas somadas à vacinação são importantes, essenciais para a contenção da Covid-19. A pandemia hoje está no cenário de controle, não só no Maranhão, mas no Brasil de um modo geral. Isso já é feito da vacinação, ela conseguiu reduzir, pelo menos as internações e os óbitos, se a gente ainda não teve diminuição do número de casos. Mas isso demonstra que, de fato, as vacinas funcionam. Entre as cidades que mais aplicaram doses estão Barra do Corda, com 94,3% das doses recebidas pelo município aplicadas, Santa Inês, com 94,28%, Viana, com 93,28%, e a região metropolitana de São Luís, que passa de 92% de doses aplicadas. Todas essas aplicações citadas se referem à primeira e segunda dose. A Secretaria Estadual de Saúde segue as diretrizes do Ministério da Saúde e descarta a possibilidade de antecipar a aplicação da segunda dose de AstraZeneca. A gente não tem doses suficientes para fazer isso. O Ministério não mandou doses que permitam a gente adiantar. Então, a gente não pode criar esse problema na fila para as pessoas. Segundo ponto. Estudos científicos demonstram que, quanto mais a gente adia a segunda dose, mais forte fica a eficácia da imunidade. Então, não tem por que a gente adiantar. Não tem nenhum benefício a gente estar adiantando isso. A não ser a pessoa, em tese, ficar mais tranquila que já tomou as duas doses.